Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso dessa vez mostrando novas smokes na nova Vertigo aí, cara. Pra quem não sabe, hoje teve uma atualização que atualizou a Vertigo aí e daí a Vertigo agora, rapaziada, tem esse trem doido aqui nessa parte do mapa. E, cara, vamos mostrar pra vocês uns smokezinhos pra facilitar a sua vida, fechou? Antes de começar esse vídeo, deixa o like do vídeo, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta, fechou, rapaziada? Não se esquece de dar uma passadinha no meu canal de vlogs pra ajudar o canal de vlogs a bater 2 mil inscritos, cara. Tamo postando vários vídeos bacanas lá, fechou? Link na descrição do vídeo e me segue lá no Instagram também. Tô postando várias coisas no Instagram pra fortalecer lá com dois pés na porta, fechou? Ó, vamos primeiramente mostrar smokes pra vocês smokezinhos em corredor, velho. Aqui, ó, primeiro smoke, você vai vir e encostar aqui nesse canto. Posta aqui, sentiu a encostada. Aí, rapaziada, vocês vão mirar aonde? Tá vendo esse negócio aqui, olha? É só mirar aqui. Virou aqui de qualquer jeito, aí vocês pegam e lançam. Essa é a primeira smoke, vai smokear o corredor, entendeu? E daí, facilita dos TRs não comerem smoke e você conseguir dominar. A segunda smoke é o seguinte, você vai vir e vai encostar aqui, olha. Ao invés de encostar aqui, encosta aqui, olha. Na hora que você percebe que o boneco travou aqui, sentiu a encostada, você vai chegar lá e vai fazer o seguinte, rapaziada. Você tá vendo essa mancha aqui? Tá vendo essa mancha na parede? Na madeira? É, você vai mirar nessa mancha, só que não com sua mira. Você segura, aí vai aparecer essa mira assim, entendeu? Segurou. Daí, rapaziada, você coloca no menos 1 e no menos 2. Colocou o menos 2 na mancha, entendeu? Lançou. Daí, ela vai cair assim, rapaziada. Com ela caindo assim, você consegue passar pra cá, chegar aqui e ficar aqui mais ou menos, entendeu? Infiltrado. Ela é smoke ao corredor, você consegue infiltrar aqui, igual muita gente faz. Pode ficar despreocupado que o TR não vai te ver, olha. TR não consegue ver você passando e tudo, fechou? Outro smoke, rapaziada, você vem do mesmo local aqui, encosta aqui, ó. Encostou, sentiu a encostada. Você vai mirar, rapaziada, bem aqui, olha. Mirou aqui, bem nessa ponta. Você vai mirar aqui, botão esquerdo e botão direito. Troca os dois. Daí, a sua smoke, ela vai cair desse jeito, troca. Ela vai chegar, cair aqui, olha. Daí, vai tampar toda a visão do corredor também. Essa smoke, ela é muito boa. Os terres não vão conseguir te ver de forma alguma, fechou? Agora, vamos partir pra você esmocar essa região. Porque agora que tem esse buraco aqui, vai mudar muito o método do jogo, fechou? Vamos ensinar pra vocês como é que esmocar, dá smoke ficando pra dentro, não pra fora. A primeira esmocar, rapaziada, é o seguinte. Vocês vão pegar e vão subir em cima desse cimento. Ela é mais difícil. Subir em cima do cimento, alinhou aqui, entendeu? Alinha aqui, mais ou menos. Daí, tropa, vocês vão mirar. Tá vendo esse quadrado aqui, olha? Aqui em cima? Vai mirar aqui nessa ponta. Mirou bem na pontinha aqui, ó. Mirou de qualquer jeito na ponta. Botão esquerdo e botão direito. Segura os dois e lança. Daí, a smoke vai cair desse jeito e ela cai mais pra frente. Então, não tem muito smoke pra fora, entendeu? Daí, o cara não consegue te ver daqui e tal. O cara não consegue te ver daqui da base e tampa bastante, entendeu? Outra forma de fazer esse smoke sem ter problema é o seguinte. Vocês vão vir e vão alinhar aqui, olha. Tá vendo essas grades assim, olha? Aí, vocês vão alinhar no centro dessa. Encostou aqui no centro. Beleza, tropa. Vocês vão pegar e vai mirar aqui, olha. Tá vendo essa janela quadrada aqui toda? Vai mirar aqui, olha. Bem nessa pontinha. Mirou aqui, botão esquerdo e botão direito. Lançou, entendeu? Ela vai cair mais ou menos assim e vai tampar toda a brecha, entendeu? Ela não fica tão pra fora e o pessoal não consegue te ver passando, olha. Vai tampar tudo naquele jeitão, entendeu? Tem outra forma também de vocês mocarem, rapaziada, que é o seguinte. Você vai vir aqui no cimento também, mais fácil. Alinha aqui no centro. Alinhou no centro. Você vai mirar, rapaziada. Bem aqui, olha. Nessa cantinha aqui. Você mira aqui. Botão esquerdo e botão direito. Os dois juntos. Sempre botão esquerdo e botão direito. Ela vai cair mais ou menos assim e vai tampar tudo ficando pra dentro, tá ligado? Não vai dar aquela atrapalhada. Vamos ver se o camarada consegue infiltrar aqui? Não, não consegue. Outra forma de você conseguir smocar, rapaziada. Você pode vir aqui pelo corredor. Vai encostar aqui nesse cano aqui e sentir o cano. Beleza. Você vai perceber que você vai perceber... É, essa... Eu sei lá qual o nome desse trem aqui. Mas você vai ver essa do meio aqui. Ih, mirou aqui nessa quininha. Mirou aqui na quininha. Ou pode mirar no meio mesmo. Pode mirar em qualquer lugar aqui. Mas na quininha é mais legal. Colocou aqui na quininha. Botão esquerdo e botão direito. A smoke vai cair desse jeito. E ela vai cair até um pouco mais pra dentro também. Ela cai pra dentro. E vamos ver se o cara tem brecha? O cara não tem brecha. Mais uma vez, entendeu? Não tem aquela brecha saliente. Outra forma de smocar aqui também é fácil. Você vai pegar. Vai encostar aqui no cantinho aqui, ó. Encostou. Sentiu a encostada, rapaziada? Olha. Você vai ter que colocar o seu menos dois aqui nessa quina. Tá ligado? Coloca a mira aqui. Colocou a mira nessa quininha. Você vai descer. Menos... Ó. Mais um, na verdade. Menos dois? Não. Mais um. Mais dois. Botão esquerdo e botão direito. Lançou. Tá ligado? Todas elas são feitas com botão esquerdo e botão direito. Ela vai te dar brechinha aqui naquele naipão e tudo. Cuidado que pode ter um pezinho, hein, cara. Mas ficou pra dentro, entendeu? O legal é que... Por que tem que ficar pra dentro assim, guys? Porque se ficar pra fora, o cara pode infiltrar e matar alguém de graça, tá ligado? E agora, a última maneira. Também fica legalzinho em tudo. Você pode vir, rapaziada. Vem aqui nesse cantinho. Encostou o boneco aqui. Sentiu a encostada. Você vai pegar e colocar o menos dois da sua mira nessa quininha. Você vai fazer uma mira aqui. Aí você vai colocar o menos um ali. E o menos dois. Aliou o menos dois? Beleza, tropa. O que você vai fazer? Jump throw. Lançou o jump throw, tá ligado? No menos dois. Olha como é que ela cai. Ela ainda fica um pouquinho pra frente. Fica um pouquinho pra fora? Fica. Mas também é legal, entendeu? Então, rapaziada, essa aí foram as smokes. Smokesinhas rápidas e fáceis pra vocês na nova Vertigo aqui. Óbvio que vai ter muito mais. E eu vou dar aquela estudada pra trazer pra vocês, fechou? Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil seguidores aí. Não se esquece de me seguir no Instagram pra ajudar o Instagram a bater 10k de seguidores. E não esquece de correr lá no meu canal de vlogs e se inscrever lá com dois pés na porta. Porque eu soltei dois vídeos lá reagindo aos meus vídeos antigos. E soltei um vídeo contando a minha história, cara. Mas chega somando lá, rapaziada. O link tá na descrição, fechou? Tamo junto demais. Let me wake up, penthouse, shake up, fill in up, take up. You ready, shit, raise up. I'm ready for confetti and party until it's gone. How long we get it right?